A gente vai participar amanhã, então, do programa Encontro com Fátima Bernardes, mas vai ser um desencontro com a Fátima, porque vai ser a Ana Furtado que vai apresentar. Vou contar onde é que a gente está, filha? Aham. Onde é que a gente está? A gente está. Ah, no avião. No avião, e para onde? Lá para o Rio de Janeiro. O que é que a gente vai para lá? Para fazer... Nossa, aparecer na TV. É? Você quer aparecer na TV? É claro que sim. Eu já disse. Yes. Yes. O Marcelinho... dormiu no avião. E os outros sepequinhos estão ali com o meu papai. Oi, Murilo. Murilo, pega isso aqui. Pega. Oi, pega, pega. Pera, filha. Pera aí que a mamãe arruma. Mateus. E o Marcelinho dormindo, esse anjinho. Sujou a mão, Mateus? Quero. Olha a cara de sono do Marcelo. Queridinho. Mas olha a olheira que o Marcelo está. Murilo. Murilo. Tomando café da manhã no hotel, então, né? E agora vamos. Já estão esperando a gente. Olha a cara de sono do Marcelo. Manan. Quem é que vai lá trocar de roupa agora? Quem é que vai lá trocar de roupa agora, pessoal? Quem é que vai lá trocar de roupa agora? Oi, Manan. Oi, Manan. Oi, Marcelo. Marcelo. Manan. Esperando aqui. Vamos para o estúdio? Vem. Ó, vem. Vem. Dá a mão ali. Dá a mão para o Mano. Mão para o Mano. E a Mano. Dá a mão, Mano. Dá a mão para o Mano. Dá a mão. Aqui, ó. Mas elas vão ficar no palco direto? Ah, não, na plateia. Vem, ó, para cá, filha. Para cá, filha. Mônica. Mas não é todo mundo ali. Acho que as crianças vão para o palco. Tá. Eita. 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 Ana. A gente já participou do programa. Então, estamos aqui agora, esperando um pouquinho. Os meninos choravam no palco e tinham que sair de lá. Daqui a pouco a gente vai voltar. E pronto. E vai cansar. Essa é a outra. Essa é a outra. Essa é a minha. A gente está indo para casa. Você está de bico, Marcelo? Não. O papai e os manos. Papai e mãe não. Papai e os manos, né? Papai e mãe. Papai e mãe.